Então, parabenizar o Ministério Público pela atuação em 2019, faço isso em nome do presidente da Associação do Ministério Público, que é o Paulo Penteado, e que ampliou muito o diálogo com todos os poderes, em todos os entes, federal, estadual e também municipal. Então, até nesse sentido, nós da Câmara Municipal e a Prefeitura nos sentimos prestigiados, porque ampliou o diálogo e a contribuição do MP nos nossos trabalhos foi muito importante na elaboração dos projetos, não só nos projetos conjuntos, mas naqueles textos que vão também estabelecer as leis para a cidade de São Paulo. Então, fico muito feliz e eu acredito que em 2019 essa interlocução, essa sinergia tende só a aumentar. 2020 nós vamos ter um trabalho ainda mais próximo e é um ano eleitoral, então um ano ainda mais delicado e que nós precisamos ainda mais um Ministério Público próximo.